Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, e eu sei, esse vídeo realmente é esperado por muitas pessoas, porque é uma história emocionante, uma grande reviravolta no plano de imigração. Então, com alegria, finalmente, a gente vai ouvir aqui a história da Susan e do Marcos, como que eles vieram aqui para o Canadá. Olha, cheguei até a me arrepiar. Oi gente, que alegria poder ouvir a história de vocês, tenham muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Obrigado, prazer em nós. Olá, obrigada. E a gente está no nosso habitat mais desejado aqui, né? Deixa eu mostrar para o pessoal onde que a gente está. É tão sonhado o parquinho. Pois é, e se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender por que essa história do parquinho, viu? Essa história que foi tão emocionante e marcou tanto as minhas conversas com a Susan. E vocês agora estão no Canadá como residentes permanentes, não é isso? Sim, graças a Deus. Em maio, vou fazer quatro meses agora já. Quatro meses. Mas vamos começar essa história lá do começo. Como que surgiu o Canadá na vida de vocês? Por que Canadá? A minha vontade começou quando eu era criança ainda. Eu estava assistindo o Globo Repórter com o meu pai e eles estavam falando sobre o Canadá. Então, era um país que eu nunca tinha ouvido falar assim. E daí estava falando de como que era a diferença, principalmente entre o Canadá e o Brasil, entre o Canadá e os Estados Unidos. Que a saúde era de graça, que as escolas eram de graça. E eu vi o sofrimento que meu pai sofria ali todo mês para pagar as contas, né? Para pagar a escola, pagar médico e tal. Então, já foi algo que me despertou a vontade desde aquela época. Eu pensei, ah, o dia que eu crescer, eu quero ir para esse lugar aí. Perfeito. E para você, Susan, você acabou comprando a ideia do Marcos. Como que foi o Canadá para você? Olha, por incrível que pareça, eu queria também vir para cá. Quando eu era adolescente, eu tive essa ideia. E naquela época, né, que todo mundo que podia fazer intercâmbio. E eu achava o máximo, eu queria fazer intercâmbio. Eu sempre quis sair do Brasil. Aí, quando eu fui pesquisar, a gente viu sobre o Canadá. Mas não tinha a menor chance, né? Minha mãe era mãe solteira. Então, não tinha a menor chance de eu fazer intercâmbio naquela época. Mas eu sempre quis sair do país. Então, a sementinha do Canadá já estava aqui no coração. Já faz bastante tempo. Perfeito. E olha só, para quem não conhece a história da Susan, se você não nos segue lá no Instagram, provavelmente você não conhece. Mas se você já nos segue lá no Instagram, muito provavelmente você já me ouviu falar da Susan e do Marcos. Eles chegaram no Canadá como residentes permanentes com três filhos, né? Muita gente quer ouvir. Nossa, a gente acaba não ouvindo falar histórias de pessoas que vêm com mais filhos. Então, aqui está a história da Susan e do Marcos, que eles com três filhos chegaram no Canadá como residentes permanentes. E com quase 40 anos. Outra coisa que o pessoal fala. Fala assim, ah, já passei dos 30, agora não dá mais. A gente com quase 40 anos conseguiu. Eu com 40 anos, eu com 40 anos. Exatamente, exatamente. E esse é um ponto, assim, bem interessante da gente contar para as pessoas, porque justamente assim como vocês falaram, muita gente acaba desanimando, né? Fala, poxa, mas eu já tenho três filhos. E às vezes os filhos que são realmente a motivação para você buscar uma vida melhor. Isso foi a questão de vocês também? Foi, principalmente porque assim, antes da gente ter o primeiro filho, né? Que foi o Marvin, a gente tinha estudado já de sair do país, mas estava meio indeciso para onde ir. E na época tinha vários amigos nossos indo para a Irlanda, na Europa. Então a gente fez as contas, falaram, se a gente fizer isso, aquilo, outro e tal, dá para a gente ir. Eu tinha até conseguido uma licença no trabalho para poder ir, ficar pelo menos um ano lá. Só que depois começou a crise, isso lá em 2011, 2012. Começou a crise na Europa e a gente acabou desistindo da ideia. E ficou para depois, né? Logo em 2014 a gente teve o primeiro filho, depois veio o segundo, o terceiro e a gente foi deixando o meio de lado. E agora na pandemia, com tudo o que estava acontecendo no mundo, né? Daí a gente falou assim, pô, quais são os países que estão melhores posicionados aí, né? Com relação a isso. E a gente viu que o Canadá estava sempre lá em cima, né? A questão de menos fatalidades aqui, né? De uma gestão melhor, assim, dessa questão. Eu lembro até quando você fez aquela viagem exploratória para a PI, que eles estavam parando todo mundo ali no ônibus, né? Para ver temperatura e tudo mais. Eu falei, pô, é um país que sabe lidar com crises, né? É organizado. Perfeito, excelente. E a partir desse momento, como que começou as pesquisas de vocês? Vocês já fizeram logo um planejamento ou foi tudo muito perdido? Vocês não sabiam por onde começar? Ah, eu comecei a me inscrever em tudo quanto era canal de YouTube. Procurava muita informação também nos sites oficiais das províncias, no site do Canadá mesmo, né? Porque todo mundo fala assim, ah, tem 80 caminhos para vir para o Canadá. Eu falava, tá, mas eu não vou atrás de 80, né? Eu preciso dar uma filtrada com isso daí. Então eu começava assim, ver, a pessoa falava assim, ah, esse é o caminho mais fácil para ir para o Canadá. Daí eu via lá, ah, tem que abrir uma startup. Não, não vou abrir startup, então já deixa de lado. Então eu fui meio que eliminando opções, assim, né? E daí a gente foi focando naquilo que realmente precisava, que era a nota de inglês, a tradução dos documentos, diploma, né? A gente foi meio que refinando nisso daí. Então quando a gente viu assim, por exemplo, a Work Holiday Visa. Ah, é, no máximo 35 anos. Eu falava, tá, isso daí já não é para mim, então descarta essa possibilidade. Então a gente foi meio que refinando as nossas opções, assim. Isso, o Marcos, né? Porque ele é o, é mais assim, é mais a razão. Eu não, eu só via vídeo e falava, nossa, essa cidade é bonita, eu quero morar lá. Aí eu achava o youtuber novo. Nossa, essa cidade parece ser legal, eu quero morar lá. Assim, nem sabia direito como chegar lá, como me manter lá. Não tinha noção de nada, eu só achava bonito e queria morar lá. Então, até chegar nessa fase que ele falou da gente realmente, tá bom, vamos então fazer o que tem que fazer. Foi muito sonho, foi muito sofrimento. Chegou uma época até que eu falei para o Marcos, não me mostra mais, não fala essa palavra de Canadá perto de mim. Eu não suporto mais ouvir isso. Eu acho que muita gente já me perguntou, né? Teve vezes que vocês quiseram desistir? Não, não teve uma vez, não, teve várias. Eu acho que eu fiquei aqui uns seis meses sem poder ouvir falar de Canadá. Olha só, que ponto interessante. Por que você não conseguia ouvir sobre o Canadá? E por que vocês pensaram em desistir? Eu acho que isso vai relacionar com a história de muita gente que está nos ouvindo. No meu caso, eu não cheguei a pensar em desistir, mas é que as coisas estão ficando muito difíceis mesmo, né? E eu sei que tem muita gente passando por isso agora também, porque as regras mudam e muda o valor que você tem que comprovar e coisa e tal. Então, parece que as coisas estão sempre dificultando, né? Então, bate aquele desânimo assim. Só que daí é o tempo de você parar e falar assim, não, pera, eu estou, no nosso caso, né? A gente gosta de ver muito vídeo do pessoal indo no mercado e comparando o preço das coisas. A gente falava assim, não, pera aí, a gente está perdendo muito tempo vendo isso, só sonhando com o dia que a gente vai chegar no Canadá e, de fato, fazendo pouca coisa. Foi aí que acho que virou a chave e a gente falou assim, não, vamos focar em estudar a prova de inglês, né? Vamos correr atrás realmente do que precisa. Eu acho que essa questão da ansiedade, né? Eu queria tanto, queria tanto vir pra cá que você estava começando a me deixar doente, sabe? E eu só queria, eu só sonhava, né? Que nem falou, a gente só estava sonhando e não acontece nada quando a gente só fica sonhando. E eu ficava lá, mas eu quero ir, eu quero ir, mas não fazer nada pra ir. E é lógico que aí eu não vinha, né? Então, aí chegou uma hora que eu falei, não, não aguento mais, não quero mais ouvir falar. Mas nisso ele ficou pesquisando, continuou, né, estudando do jeito dele. É que eu e ele, a gente é diferente, né? Então, eu sou mais a explosão, a emoção, ele já é mais a lógica. Então, a estratégia, ainda bem que a gente uniu os nossos poderes. E eu acho que isso, muita gente, esse comentário de vocês vai ajudar muita gente. Porque eu acho que inúmeras pessoas estão nesse movimento. Eu estou assistindo inúmeros vídeos no YouTube, eu estou vendo muita coisa sobre o Canadá. Parece que eu já estou até aí, só que o plano não está andando. Só que o plano não está andando por quê? Porque você não tem um planejamento estratégico. Você só está sonhando com o Canadá, mas você não está executando o plano. E quanto mais você apenas sonhar, mais longe o seu plano vai estar. E às vezes a pessoa escuta uma notícia do governo, ai, mudou. Às vezes aquilo nem impacta a vida dela. Por quê? Porque ela sequer estava executando o plano. Então, ela fica só naquela ansiedade dos vídeos no YouTube, das postagens nas redes sociais. O que, de fato, aquilo vai afetar a sua vida. Esse é o ponto que muita gente precisa prestar atenção. Não acontecer o quê? Ansiedade, frustração, angústia. E isso vai te colocando cada vez mais lá para baixo. E eu me lembro de um fato muito importante que eu acho que a gente precisa trazer aqui para o pessoal porque muitas pessoas já pensaram nisso. Susan, lá atrás, lá atrás, eu recebi uma mensagem sua lá no Instagram. O que dizia essa mensagem? Então, teve um dia que a gente estava tão desesperado. Mas, assim, a gente já tinha parado um pouco de sonhar e já tinha começado a fazer, sabe? O Marcos já tinha o ECA pronto, já tinha o Wyatt também, né? E aí, chegou uma hora que a gente falou a gente não aguenta mais, chega. Vamos meter o louco, vamos... Aí eu mandei mensagem para a Lúcia. Lúcia, a gente está pensando aqui do Marcos ir estudar. Daí ele vai na frente, né? Bem de gênio a ideia. Ele vai na frente, daí ele arruma o emprego e aí ele consegue fazer o flagpole, né? Que é trocar o visto lá na fronteira. E aí, depois, a gente vai e, tipo assim, aqueles planos do Chaves, né? Aí zasta, aí zasta. Aí vai acontecer, tipo assim, super fácil arrumar um emprego. Super fácil trocar de visto, né? Porque a gente estava desesperado. Realmente, a gente não aguentava mais. Foram o quê? Três anos? Três anos que eu fiz. Três anos de planejamento. Três anos... Querendo muito ir, então a gente bateu o desespero. Nessa época aí, eu já estava mandando bastante currículo, né? Não estava tendo resposta de ninguém. E a gente começou a ver notícias assim, de gente, ó, eu vim para cá e consegui uma job offer, daí eu fui na fronteira e troquei meu status e tal. Eu falei, pô, eu vou fazer isso aí, né? É, porque nessa época ainda estava aberto esse programa, agora já não está mais. É, então eu falei, vou fazer isso aí. Eu vou como turista e tento arrumar um emprego, ou faço um colégio privado, ou um curso de inglês, alguma coisa eu vou fazer. Porque a gente estava simplesmente parado, assim, a nossa pontuação no Express Entry, somando tudo, tudo, tudo que era possível, acho que não passava de 290. Então, não tem, não tem, não tem alternativa. A gente tinha, nessa época, a gente estava pensando ou no Express Entry, ou vir por job offer, só que job offer nem respondia uns e-mails. É, só que no Express Entry a gente olhava e falava assim, só se a gente morrer, nascer de novo, e fazer para o começo, né? Porque a gente fez muitas simulações, né? A gente fez muitas simulações, e tudo que a gente pensava, a gente colocava lá na simulação. Tipo assim, ah, e se eu fizesse o mestrado? E se eu fizesse isso? Se eu fizesse aquilo? E se a gente fizesse francês? Tudo que a gente pensava, eu falava, tá, mas se a gente fizer o francês, os dois têm que tirar a nota tal para somar tanto, e talvez ainda ficar no limite ali da pontuação. Então, nessa época aí, foi que realmente bateu esse desespero, e falou, não, tem que ir lá com a cara e coragem de tentar, né? E olha só, o Express Entry que fez vocês baterem esse desespero, terem esse desespero aí, a pontuação de vocês era 290, então? Nessa época? Sim, 290, ou seja, alguma coisinha. Olha só, olha só, foi justamente o Express Entry que fez com que vocês entrassem nesse estado emocional, e eu lembro que nessa época a gente conversou, né? É que muita gente, por mais que você escute a experiência dos outros, isso não significa que a sua também será positiva, né? Não é porque uma pessoa conseguiu que você necessariamente também vai conseguir. Então, tem que tomar muito cuidado com as histórias, porque às vezes a gente se deixa levar que deu certo para aquela pessoa, e que vai dar certo para nós também. No caso da Suzy e do Marcos, eles têm 3 filhos, e o Marcos, né, que é o provedor da família, estaria aqui no Canadá, às vezes conseguiria um emprego que pagaria um salário muito baixo, como que ficaria a Susan sozinha no Brasil com 3 crianças? Então, é uma situação muito delicada. Não é tão simples assim. E o que vocês resolveram depois disso? Daí a fada madria aparecendo na sua vida. E ela falou, viu, manda uma mensagem para a Lúcia, assim, pergunta para ela o que ela acha disso aí. A Lúcia falou assim, não, pera, 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 vamos conversar, que a gente está se precipitando um pouco aí, né? E daí, realmente, a gente sentou para conversar, e você falou assim, ó, não é legal ficar com a família separada, você vai ter os gastos no Canadá, vai ter os gastos no Brasil, pensa bem, é uma manobra arriscada, né? E a gente falou, não, realmente vamos recalcular a rota aí, né? Como se fosse um GPS recalculando a rota, porque aquele caminho realmente não ia levar onde a gente queria. É, graças a Deus, você ajudou a gente a enxergar que era uma decisão que a gente estava tomando muito mais baseada na emoção do que na probabilidade de dar certo depois, né? De ser um plano sólido para a nossa família estar junto aqui, né? Exato. E olhando hoje, pensa bem, olhando hoje como residente permanente no Canadá, tenta imaginar esse cenário. Tenta imaginar se tivesse sido esse caminho. O quão difícil seria para vocês? Hoje, analisando esse cenário, estando como residente permanente, você consegue colocar o peso de chegar aqui como residente temporário, ainda mais sozinho, com a família no Brasil, pagando as contas em dólares? E tudo aumentando no Brasil também, porque lá está ficando mais caro também, né? Exato, exatamente. Então, que isso sirva também de alerta para as pessoas que estão nos assistindo. Porque eu sei que tem muitas famílias que querem, eu entendo que às vezes, o emocional está muito fragilizado, que às vezes você não encontra a saída, mas na história da Suzy e do Marcos, por eles estarem preparados, adivinha só. Uma oportunidade apareceu. Como foi que vocês conseguiram sair desse cenário? Eu me inscrevi para uma feira de empregos da província aqui de New Brunswick e a princípio até fiquei chateada porque eu recebi um e-mail falando assim, olha, você não foi selecionado para nenhuma entrevista. Porque eu já participava de alguns grupos, né? De WhatsApp, Telegram, e o pessoal, ah, fui chamado para entrevista dia tal, fui chamado para entrevista no outro dia e tal. E para mim não veio nada. É, não era só de emprego, né? Tinha o governo também e a participada. O governo também estava junto com a empresa que é a Irving. Daí eu recebi um e-mail falando assim, olha, você não foi selecionado para nenhuma entrevista, mas nós gostaríamos que você participasse de uma sessão informativa da província. Daí eu fiquei assim, pô, e agora? Será que eu vou? Será que eu não vou? Porque a gente até tinha participado de uma sessão informativa da província do Quebec também, uns dias antes, e que simplesmente assim, eles falavam informações que você achava na internet. É, era só informação mesmo. Não tinha nada de mais. É, como que é a província, quantos habitantes tem, como que é o clima, qual que é o salário mínimo, quais são as áreas em demanda, e no fim da reunião eles falaram tchau, obrigado, todo mundo que veio, e foi isso, né? Isso no Quebec. Daí essa de New Brunswick, a gente ficou assim, pô, será que a gente vai? Não vai? Era em outra cidade, a gente ia ter que sair bem cedo, deixar as crianças com alguém e tal. E eu falei assim, ah, vamos, vai, vamos arriscar. É, eu acho que vai valer a pena, né? E daí a gente foi, e foi exatamente como eu descrevi. Falaram como aqui é a província, aqui é a província bilingue, quantos habitantes tinham, qual que eram as principais cidades, temperatura e tudo mais. E eu já assim, olhando pra Susan, ah, tá vendo? Vai ser igual a outra. Daí no finalzinho da, no finalzinho dessa sessão, a apresentadora falou assim, ó, e quem tá nessa sala aqui, é porque a gente gostou muito do perfil, e, e quer conversar mais com vocês. Quem já tiver o perfil aberto no Express, entra e fala comigo aqui, depois da sessão. E quem não tiver ainda, abra o perfil, e manda o e-mail pra esse e-mail, que eu vou colocar aqui na tela. Daí ela passou um e-mail lá, exclusivo pra isso, e a gente já saiu de lá, tá, o que a gente precisava pra abrir o perfil no Express Entra então. Porque, olha só, né, a gente pesquisou, pesquisou, fez o que tinha que fazer, e não tinha aberto o perfil. Não abrimos o perfil, tava sentado no ouro, e não abriu o perfil. Porque, como pela, pela simulação, eu não teria os pontos suficientes mesmo, eu falei assim, ah, nem vou gastar dinheiro agora com, com os documentos da Susan, né, eu fiz só os meus, porque daí se a gente tivesse por job offer, só ia precisar dos meus mesmo, né, é, pelo menos até aplicar pro PR. Daí o, aí, a gente teve que correr atrás dos documentos dela, ela fazer a prova de inglês e tudo mais, e ela assim, estudou e fez a prova em tempo recorde. Em um mês eu fiz o IELTS. Ela falou assim, ó, vou parar tudo que eu tô fazendo agora, e vou me dedicar a isso, e foi muito bom da parte dela também fazer isso, porque, é, teve assim, condição de estudar, de fazer simulados e tudo mais, e, daí ela conseguiu tirar uma nota melhor do que eu ainda no IELTS, né, e, daí a hora que chegou, que ela chegou a nota dela em casa, no mesmo dia, a gente já foi lá e abriu o perfil. E, daí, a gente, no mesmo dia também, que já tava com os dados do perfil abertos, mandamos esse e-mail pra província, e a província falou assim, ó, agora as inscrições estão fechadas, a gente vai analisar só ano que vem. Aí, a gente já, agora já era. não deu de água fria, não deu de novo. Mas eu vou até, eu vou até levantar uma bandeira aqui, pra quem tá nos assistindo, é de um ponto extremamente importante, eu falo sobre isso em praticamente todos os vídeos relacionados à Express Entry, então, se você nunca me ouviu falar sobre isso, então, me escuta, olha aqui, olhando no meu olho, meu amigo, se você tem condições de abrir o perfil na Express Entry, Abra, Abra, porque o Express Entry não é só aquela nota que às vezes você vê no sorteio, tem muito mais coisas envolvidas, especialmente programas provinciais que são ligados ao Express Entry. Muita gente tá perdendo oportunidade de ouro, porque não abriu o perfil no Express Entry. Então, só pra deixar aqui bem clara essa questão pra vocês, essa chacoalhada, porque muitas pessoas estão aí, só no campo emocional ali, no campo mental, e não estão realmente executando o plano. Se você tem condições de abrir o perfil na Express Entry, Abra, pode ser que uma oportunidade aí vá bater na sua porta. Exato, até o que eu falo pra todo mundo, o que eu falo pra todo mundo é que assim, a equivalência de diploma, ela vale por cinco anos. Então, a primeira coisa que você tem que correr atrás é disso. Então, faz a equivalência de diploma, o teste de inglês dura dois anos, então, se você acredita que nos próximos dois anos você tem uma mínima remota possibilidade de migrar, já faz a prova. Então, são coisas que vai ser exigido pra você poder abrir o perfil na Express Entry, então já deixa pronto. Então, daí a gente correu o live, esses documentos pra Susan, fez tudo, e a província falou assim, não, agora a gente não vai não, só ano que vem. Daí foi aquele balde de água fria, então a gente passou aquele final de ano assim, bem, talvez baixo mesmo, a gente teve alguns outros problemas pessoais também, então passou um final de ano bem triste assim, sem saber pra onde correr, digamos assim. E isso, obviamente que teria sido aliviado, se porventura já tivesse o perfil na Express Entry aberto, porque na sessão informativa mesmo, vocês já teriam uma grata surpresa, né, só pras pessoas terem dimensão do que a gente tá falando, da importância disso que a gente tá falando. Porém, como tudo na vida passa, né, depois da tormenta, sempre vem a balança, né, o que que aconteceu no ano seguinte? Ah, janeiro, logo nos primeiros dias a gente recebeu um e-mail, ah, a gente gostou do perfil, pode aplicar, tipo, eu nem lembro mais o nome das siglas, é, EOI, né, eu sei que a gente recebeu lá pra gente aplicar no, no site do governo de New Brunswick, então a gente entrou, preencheu nosso perfil lá de novo, dali alguns dias eles responderam, tá bom, mandaram pra gente a abençoada da nomeação provincial, né. Então, vocês fizeram ali a expressão de interesse, e logo receberam a resposta da província, a resposta positiva da província, dizendo que vocês teriam sido aprovados, certo? Foi tudo muito rápido, assim, porque, pelo prazo que eles tinham, eles tinham dado um prazo pra gente de 45 dias pra, pra mandar os documentos, então como a gente já tava correndo atrás de tudo desde 2023, a gente já mandou em dois dias. Não, né, a gente mandou em dois dias, no dia seguinte eles já responderam, e, daí só pediram mais uma confirmação de algum outro documento, lá que eles não tinham entendido, a gente mandou de novo, daí, em fevereiro, eu não lembro o dia certo, eu lembro que foi no serial do carnaval, eles falaram assim, então aqui, gostamos de vocês, né, os documentos estão tudo certos, e tá, tá aqui os 600 pontos, e esses 600 pontos, somava com os 290 que a gente tinha na expressão, Alô, você que está nos assistindo, prestou atenção agora? Às vezes você olha lá no site da X-Present, você fala, nossa, tá 500 pontos, como que eu vou ser chamado? Desse jeito, você recebe 600 pontos da província, ou seja, eles tinham 290 pontos, mais ou menos, receberam mais... Eu acho que depois que a gente mandou, mesmo os documentos, tudo mais, eu acho que chegou em 325, se eu não me engano. Mas ainda assim, não ia ser chamado. Ainda assim não ia ser chamado. Não, nos dados não ia ser chamado. Com 600, foi para 925. Pensa, pensa, e logo, logo depois, veio aí o convite. Foi engraçado, porque assim que a gente mandou, esse documento na Pro Federal, eles falaram assim, tá, e agora? Vai ser sorteio ou não vai? Porque a gente acha de tudo que é informação na internet, né? Então tinha gente que falava assim, não, quem está no Provincial não passa por sorteio, vai direto por outro caminho. A gente falou assim, não, na minha época eu fui em papel, não sei como que é agora. Então, eu não sabia de nada, assim, né? E eu lembro que a... Eu tinha perguntado para a Lúcia, que a gente estava na dúvida e tal, aí eu falei, vou perguntar para a Lúcia. Lúcia, tem sorteio? Não tem? Na hora que a gente estava conversando, você falou para mim, Susan, teve um sorteio do X-Presenter, dá uma olhada lá, na hora a gente viu o e-mail, ah, meu Deus, eu já mandei mensagem para ela chorando, ah, vocês chamaram a gente! Foi tão legal, nossa, a gente nem sabia direito o que ia acontecer e foi acontecendo assim, de uma hora para a outra, coisa que três anos esperando, foi, sei lá, três meses para a gente chegar aqui, sabe? Foi muito rápido. Olha isso, olha isso, três anos, só que eu até queria entender, conversar aqui com o pessoal também, desses três anos que vocês ficaram planejando, quanto tempo de fato de execução de plano, que vocês decidiram, opa, agora eu vou estudar inglês, agora eu vou fazer a equivalência do diploma, quando foram esses primeiros movimentos, porque tem o tempo que a gente fica sonhando, a gente fica pesquisando, namorando o país, vendo se é isso mesmo, mas de execução de plano, quando vocês começaram realmente a dar entrada na documentação, correr atrás desses passos? A gente estuda desde criança, né? Cada um, a gente nem se conhecia, mas cada um na sua casa aí já estudava inglês. E eu sempre quis, assim, me forçar a estudar inglês, eu assistia sempre filme com legenda, às vezes até sem legenda, para realmente pegar, assim, de fato. Só que eu tinha muito medo de conversar em inglês. Então, acho que em fevereiro de 2023, eu entrei no Cambly, e comecei a praticar ali, conversando, eu até escolhi as aulas em grupo, porque eu falei, ah, não quero ficar conversando só com uma pessoa, eu quero conversar em grupo para, primeiro, perder a timidez, né, e segundo, para ter mais assuntos ali. E daí, meio que eles forçavam a gente, assim, ah, hoje, você nunca sabe qual vai ser o assunto, né? Então, assim, ah, hoje vamos falar de tecnologia, hoje vamos falar sobre a criação de filhos, hoje vamos falar sobre meio ambiente, então você vai, assim, desenvolvendo um vocabulário que eu não tinha antes. Porque uma coisa é você falar assim, ah, eu gosto de tecnologia, então eu só vou ver sites de tecnologia, só vou ver filmes de ficção científica, você fica muito preso naquele vocabulário. Agora, quando você está num grupo, assim, diverso, e começa a conversar com outras pessoas, você tem que desenvolver outras palavras, né, não tem jeito. E isso foi, mais ou menos, em fevereiro, e, daí, acho que em abril, se não me engano, eu comecei a estudar diretamente para o IELTS, para entender como que era a prova e tal, e em junho eu fiz a prova. E fez o ECA também em junho, né? O ECA acho que foi em junho também. Junho de... Em novembro. Exato, junho de 2023. Junho de novembro. De querer vir de qualquer jeito, aí a gente falou que mostrou, em outubro, segunda-feira. Olha só, pensa bem, pensa bem, tudo num espaço de um ano, porque daí no ano seguinte, em fevereiro, vocês já tiveram toda a resposta da província, e em maio, vocês chegaram no Canadá como residentes permanentes. Não é isso? Quanto tempo durou o processamento da aplicação de vocês ali do Express Entry? Ah, do Express Entry. Foi muito rápido. Porque a gente estava planejando, quando a gente terminou de entregar todos os documentos, é 28 de fevereiro. Então, eu pensei assim, ah, nem vou considerar como fevereiro, vou considerar como março. Daí, no site, falava que o processamento médio era de sete meses. Então, eu falei pra ela, ó, a gente vai lá pra outubro, e se tiver muito frio, a gente deixa pra ano que vem, só. Não vamos arriscar chegar no inverno, não. Daí, a hora que a gente começou a ver que as coisas estavam encaminhando, e tal, e conversando com outras pessoas também, vendo fóruns e tal, o pessoal falando, não, já fui chamado, já fui chamado, já fui chamado. Eu falei pra ela, vamos acelerar as coisas aí, que a gente vai ser chamado logo. Já comecei a estralhar a casa, pensar no que eu ia levar, e já fui mandando pela fé. A hora que pediram os nossos passaportes, no site ainda não falava nada, se estava aprovado ou não, né? Mas a hora que veio os passaportes, daí o rapaz que me atendeu falou assim, ah, não, o seu copiar está aprovado já, a gente só queria, precisava dos seus passaportes só pra carimbar, e juntar uma foto aqui. E eu já saí da sala, assim, com um sorriso de orelha em orelha, né? E ela falou, o que foi? O copiar está aprovado. Eu já saí de lá, já fui no trabalho, já pedi demissão, a gente já começou a correr atrás de passagens e tudo assim. Eu falei assim, não, porque o nosso planejamento inicial era vir em outubro. Daí, de repente, começou a acelerar as coisas, a gente falou, não, vamos em junho, julho. Daí, a hora que eu falei com o meu chefe, que ele falou, não, nem precisa fazer aviso prévio, não, eu te dispenso do aviso prévio. Eu falei, vamos quanto antes, então? Então, da data que a gente foi informado que tinha recebido o copiar até a gente vir pra cá, acho que foram uns 20 dias, mais ou menos. Olha só, e copiar, pra quem não sabe, é a confirmação da residência permanente. Então, eles já receberam a confirmação da residência permanente. Olha só, que incrível. E daí, logo vocês já chegaram no Canadá, estão aí, morando na província de New Brunswick, e como está a vida? Agora, eu tô vendo vocês aí no parquinho, e tem uma mensagem da Susan, foi ali que eu marquei realmente a pessoa da Susan, que ela me mandou uma mensagem, é muito emocionante, e eu imagino que isso seja, é o sentimento de toda mãe. Eu tava filmando, eu tava em Newfoundland, e eu tava filmando um parquinho, e a Susan falou assim, nossa, mostra mais os parquinhos, porque é assim que eu imagino os meus filhos no Canadá, eu poder levar os meus filhos no parquinho. E isso me marcou muito, porque eu pensei, nossa, é talvez isso que seja a qualidade de vida pra a maior parte das mães, especialmente pra vocês que tem três filhos, né? É você poder andar livremente num parquinho sem se preocupar, é você ter essa estrutura pra você conseguir realmente curtir esse tempo, né? Eles realmente curtirem a infância do jeito que eles merecem, né? Com liberdade. Então, essa mensagem me marcou muito, até vou deixar aqui pras pessoas, porque ela me mandou essa mensagem, salvo engano, em 2022, e eu guardei a mensagem que ela me mandou em 2024, falando assim, olha, eu finalmente tô aqui realizando o que tava nos meus pensamentos, que é realmente trazer os meus filhos no parquinho. Isso me marcou muito. Inclusive, vocês estão gravando aí do parque, né? Exatamente. Não dá pra deixar virado pro parquinho que a gente tá olhando os meninos. Ó, a gente tá aqui gravando com o celular também no meio do parque, né? Isso também é outra coisa que é muito louca aqui. A gente tá gravando, tranquilo, nossos filhos tão brincando ali. Tranquilo, tranquilo, não tem aquela coisa de ficar o tempo inteiro olhando, né? Lógico que a gente não é negligente de, ah, tá aqui, não vou olhar, mas é completamente diferente, sabe? Completamente diferente do que era no Brasil. É uma sensação, assim, que é inexplicável. Nossa, é muito, muito diferente do que era. A nossa vida no Brasil, pelo menos, é muito diferente aqui. E é uma coisa que a gente sempre vê você falar, Alô, que mesmo as cidades pequenas aqui tem estrutura, né? A gente tá num parque aqui que tem banheiro, tem bebedouro, tem fraldário, coisa que no Brasil, apesar de trocar uma fralda, a gente falava assim, ó, vamos correr pro carro, vamos voltar pra casa, porque não tinha condição. Aqui não, aqui a gente fica tranquilo, se a cidade é alguma coisa, a gente tem quem pedir ajuda aqui, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Lembrando que eles estão numa cidade considerada pequena, né? Aqui do Canadá, por mais que seja uma cidade com uma expressividade muito grande, principalmente nas províncias do Atlântico, é a cidade de Monton, na província de New Brunswick, é considerada uma cidade pequena. E mesmo nas cidades pequenas, até menores que montam, você vai encontrar essa estrutura, porque a família realmente é uma prioridade pro Canadá. E você vai encontrar isso, que qualidade de vida é o que realmente o governo quer proporcionar, afinal, é o resultado dos nossos impostos, né? Assim como a gente acaba visualizando aqui no Canadá. E a pergunta que eu quero fazer pra vocês, no final de tudo isso, depois de toda essa jornada que vocês enfrentaram, valeu a pena? Não. Nossa, não valeu a pena ficar sonhando tanto tempo. Valia a pena ter corrido mais rápido atrás e a gente poder ter aproveitado isso aqui mais tempo, né? Porque, nossa, era tudo que a gente tava pensando, assim, sobre o Canadá, tudo que a gente esperava daqui é muito melhor, é muito melhor. Eu sei que não é assim pra todo mundo, né? Cada um tem sua história, mas a nossa expectativa aqui, eu acho que era bem realista, sabe? A gente sabia que tava vindo pra um lugar que tem problema, porque a gente tava vindo pro Canadá, né? Não pro paraíso, mas a gente tinha bem claro os problemas que o pessoal daqui costuma enfrentar. Então a gente não chegou iludido aqui, sabe? A gente chegou bem sabendo o que tava esperando, só que as coisas boas são muito melhores do que a gente achava que ia ser também. Inclusive a cidade, a gente achou que ela ia ser muito menor. Quando a gente foi chegando de avião, eu olhei pra baixo, assim, pela janela, falei, nossa, a cidade é pequena mesmo, né? Mas daí conforme o avião foi aproximando, falei, não, pera, é uma ilusão de ótica aí, porque a cidade é muito arborizada, então você vê de cima, parece que é tudo mato, só. A hora que você chega aqui, você fala, pô, tem uma estrutura boa, tem várias lojas grandes, né? Pra quem já tá familiarizado, assim, com as lojas aqui do Canadá, tem dois Walmarts, tem duas Canadian Tire, tem Costco, tem Tim Hortons e McDonald's espalhado na cidade toda. Então, a cidade que a gente vende é dois McDonald's. Aqui, sei lá, deve ter mais de dez. Então é... E é um ponto bem interessante que eu sempre acabo falando ali com o pessoal da jornada, né? Não é porque é uma cidade pequena que ela não tem estrutura, né? Porque, querendo ou não, Monton é o hub do Atlântico. Então eles realmente têm que contar com essa estrutura, porque é uma cidade muito importante pra região do Atlântico, né? E não apenas isso, pensa, tem Sephora, tem Starbucks, tem Shopping, tem, como vocês falaram, Costco, tem várias lojas que você encontra em qualquer lugar do Canadá. Então, às vezes, você tá no Brasil assistindo um vídeo de uma Dolarama da Vida, tem Dolarama também. O que mais tem, deve ter em cada esquina. Tem Tim Hortons, tem Starbucks, tem lojas de departamento, inúmeras coisas que, talvez, no Brasil, numa cidade de 100 mil habitantes, por exemplo, você não encontraria. Mas que no Canadá você vai encontrar, porque realmente tem estrutura. E não apenas no sentido de lojas, mas assim como vocês bem falaram. Parquinho também, locais pra qualidade de vida, não é porque é uma cidade pequena que o parquinho vai estar todo depredado, que não vai ter o olhar do governo em relação a isso. Muito pelo contrário. Eles querem realmente que as cidades tenham parques, tenham áreas verdes, áreas de lazer. Tudo isso é importante pra quê? Pra qualidade de vida dos moradores, né? E aqui a gente tá aproveitando bastante a natureza também, que era o que a gente não fazia no Brasil. A gente mora 15 minutos da praia, uma hora numa cachoeira. As cidades em volta aqui, apesar de serem pequenas, tem bastante atração também. Tem festival de balão, festival de lagosta, festival de música country. Tem de tudo acontecendo aqui em volta, né? Luke Kong estava aqui na nossa cidade, o quê? Duas semanas atrás? Gente, Luke Kong. Em Moncton, quando? A gente dava pra ouvir da minha casa. E também, o que me surpreendeu também, é porque a gente fala, às vezes, muito de McDonald's, de fast food, né? Então, fica meio que a impressão só tem isso. Não, tem bastante restaurante famoso aqui também, de alta gastronomia, tem cafeteria com café internacional. Não tem só coisa de cidade pequena, assim, né? Que a gente imagina. Coisas que a gente via lá no Brasil, a gente via em São Paulo, por exemplo. Na nossa cidade, não tinha tanta coisa, assim. Mas aqui a gente encontra e a cidade é bem pequena pra ter esse tipo de coisa, né? E um ponto que você me levantou falando isso, que é algo que é interessante pra quem pensa em morar no Canadá, às vezes a pessoa pensa, quando fala em Canadá, ela pensa em quê? Toronto, ela pensa em Vancouver, e ela acaba fechando os olhos pra outras oportunidades. Às vezes, chegar numa cidade como o Monton, ali na província de New Brunswick, e tantas outras cidades que têm oportunidade de imigração, é uma forma de você chegar gastando menos, porque o custo de vida vai ser mais baixo, uma forma de você conhecer o país, você consegue guardar dinheiro, quem sabe até investir na casa própria, porque existe a possibilidade de você conseguir investir na casa própria, você vai conhecendo cada vez mais o país, deixando o seu lastro, né? Pro futuro. Ó, se lá no futuro, quando você aplicar pra cidadania, surgiu uma oportunidade de você ir pra Toronto, opa, tudo bem, eu tenho aqui o meu dinheiro guardado, a minha casa própria, se eu quiser vender, que já valorizou também, eu me preparei para eu conseguir morar hoje em Toronto, depois da minha cidadania, tudo certinho, do que às vezes você chega como residente temporário na cidade mais cara do Canadá, você drena todas as suas economias e às vezes sequer consegue migrar, porque a província não te permite por causa do seu perfil de migração. Então é o que a gente mais vê. As pessoas indo, infelizmente, para cidades mais caras, para cidades maiores, e muitas vezes elas sequer conseguem a residência permanente. Enquanto que os outros que estão indo para cidades menores, eles estão conseguindo abraçar essas oportunidades. Por mais que não seja o Matoronto da vida, como a pessoa imaginou, mas é a província que está abrindo as portas para a residência permanente e para você conseguir ter qualidade de vida no Canadá, para depois, no futuro, se você quiser, se você quiser, você ter a oportunidade de você morar em outros lugares. E aqui, o que eu vejo de vantagem também de ter vindo para uma cidade menor, eu não gosto muito de falar que o Monto é muito menor, porque para mim, menor era onde eu morava no Brasil, lá era pequeno. Mas aqui, a gente está tendo a oportunidade de conhecer a cultura também, porque é diferente o estilo do trabalho, as entrevistas, o Nath fez entrevista, a gente está tendo tempo de ver isso com calma, não é aquela loucura de cidade grande, que além de tudo ainda você tem que lidar com o metrô, sei lá, correria, trânsito, você tem que aprender um monte de coisa, aqui a gente está conseguindo aprender com calma, a gente está conseguindo entender como é o sistema das escolas, que é diferente, o horário, coisa de ônibus, como que matricula, ainda mais aqui, que tem inglês e francês, então é muito diferente. Aliás, isso é outra também, imaginar que nossos filhos vão aprender inglês e francês na escola pública, sabe? e não é aquele inglês que a gente tinha lá no Brasil, eles vão aprender mesmo, meu filho, hoje é, foi o segundo dia de aula dele, chegou falando para mim um negócio em francês, lá já, e ele nem no inglês ele não fala direito ainda, então, nossa, é uma oportunidade que para a gente está sendo surreal, está sendo surreal. Então, olha só, a Susan e o Marcos chegaram aqui no Canadá como residentes permanentes, aí com 40 anos, né, Susan, três filhos com uma história tão improvável, que no começo foi cheia de sonhos, aos poucos começou a pensar e pensar, opa, a gente precisa seguir um planejamento estratégico, e agora vocês estão morando no Canadá como residentes permanentes com qualidade de vida, não é isso? muito, muita qualidade. Graças a Deus, assim, que foi, só por Deus mesmo que a gente não desistiu, que a gente continuou firmes, que ele colocou pessoas maravilhosas em nosso caminho, né, como você, como filhão, e sem isso a gente não estaria aqui, né? Não mesmo. E pra quem não sabe, a Susan e o Marcos, eles estão na nossa comunidade, que é a Jornada do Imigrante, eles fazem parte aí da nossa comunidade da Jornada do Imigrante, e eu gostaria de pedir, assim, pra vocês, eu sei que vocês são bem religiosos, a Rose também já contou a história dela aqui, a gente sabe que a mão de Deus, muitas vezes, ela nos mostra um caminho que a gente não consegue imaginar. A gente, com o nosso conhecimento, com o nosso pensamento, às vezes a gente não é capaz de imaginar, mas os planos dele, às vezes, são muito maiores do que nós mesmos conseguimos imaginar. Então, se vocês pudessem deixar um recado aí pra quem está nos assistindo, às vezes a pessoa, ela não tem fé, ela não tem confiança no caminho, o que você diria pra essa pessoa depois de você ter trilhado toda essa jornada? Ah, eu acho que é assim, uma coisa que a gente, eu pelo menos aprendi muito nesse processo da imigração, que a gente tem fé, a gente tem fé, Deus tá vendo a nossa situação, e às vezes ele quer abençoar a gente, só que a gente não se coloca no lugar de ser abençoado, porque Deus não abençoa a nossa preguiça, ele não abençoa a nossa ansiedade, ele abençoa quando a gente se coloca na vontade dele. Ele já tinha falado pra gente, tá, eu vou levar vocês pra lá, mas, né, não vai ser assim, um milagre, não vai piscar e a gente tá aqui, Deus não é um mágico, né, ele já fez isso, mas, enfim, o meu ponto é assim, ele abriu a porta pra gente, mas a gente teve que andar, não adiantava só ficar sonhando, orando, pedindo, a gente fez isso por muito tempo, mas a hora que a gente se comprometeu, que a gente começou a falar, não, vou deixar de sair pra estudar, né, o Marcos, não vou poder fazer tudo que eu quero, porque eu preciso estudar, eu também, não vou poder fazer tudo que eu gostaria, porque eu preciso estudar, eu tenho a prova, tal dia, e eu vou fazer isso daqui, é a hora que a gente começou a comprometer o nosso dinheiro também, a gente precisa juntar o dinheiro pra comprovação financeira, então, não dá pra fazer outras coisas, então a hora que a gente realmente se comprometeu, aí Deus abriu as portas, então, não que o que a gente faz vai mudar o que Deus é, mas às vezes ele tá com a benção na mão e a gente simplesmente não se move pra ir lá e pegar ela. É, quando ele abriu o Mar Vermelho no Egito, pro povo dele passar, o povo teve que andar pelo meio do mar, né, muita gente ali, com certeza, ficou com medo de olhar pro lado e ver aquelas águas, tava pensando, pô, será que o mar não vai fechar em cima de mim? Mas o povo teve que continuar caminhando, e eu acho que foi bem assim com a gente, sabe, por mais que a gente estivesse passando por problemas e tudo mais, a gente falou assim, não, Deus prometeu que tinha algo no nosso futuro, então vamos continuar marchando aqui. Podia ser que a gente chegasse aqui no Canadá e falasse assim, não, não é pra mim, vou querer voltar pro Brasil? Podia acontecer, que às vezes Deus permite isso também, né, nas nossas vidas. Mas graças a ele, assim, tudo tem dado certo e muitas coisas que eles já tinham conformado em nosso coração estão acontecendo, né, e a gente sente que é a vontade dele mesmo. Perfeito, então gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, é uma emoção muito grande poder estar aqui contando a história de vocês pra todos que nos acompanham, porque eu tive a felicidade de acompanhar um pouquinho dessa jornada de vocês desde 2022, e muito obrigada, muito obrigada, tenha certeza que a história de vocês vai ajudar muitas pessoas, vai abençoar muitas pessoas, então muito obrigada novamente por vocês terem aceito contar um pouquinho da jornada de vocês aqui no nosso canal. Obrigada, a vontade de chamar a gente e dar esse espaço pra gente compartilhar, porque realmente tem roupa pra estar aqui no canal da Luta, gente, a gente viu, a gente falou, nossa, um dia vai ser, mas a gente lá contando, chegou esse dia, então é pra gente ter uma honra muito grande estar aqui, são poucas histórias, né, então a gente estar aqui é realmente uma honra muito grande. Não, e eu fico muito feliz, e assim como a Susan falou, quem sabe você não seja a próxima pessoa a contar a sua história aqui no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui pra nós, isso nos ajuda a cada vez mais crescer aqui no YouTube. Se você é novo aqui no nosso canal também, não se esqueça de se inscrever por aqui, basta você clicar no botão aqui embaixo e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!